Fala galera, beleza? Tô com mais esse vídeo aqui Dessa vez pra mostrar pra vocês aqui a Minha mais nova compra que acabou de chegar É uma câmera que eu queria muito E acabou que eu acabei comprando no preço Não é barato Mas é bem razoável em se tratando de Brasil Essa câmera aqui É a Nex F3 Não sei se dá pra pegar aí Nex F3 E tem 3 anos de garantia Tira foto 3D E ela tem a lente intercambiável Ela grava em Full HD Eu tava querendo Há algum tempo já pegar uma câmera Semiprofissional É... Que gravasse em Full HD Só que eu não tava... Não tava achando Porque as câmeras que tava aqui no Brasil Que gravam em Full HD Elas são bem caras E essa que também normalmente ela fica cara Só que... Eu vou falar até onde eu comprei Porque eu não ganho nada com isso Mas... Às vezes Quem tiver vendo o vídeo aí Realmente porque ele tá querendo pegar uma câmera dessa Eu peguei essa câmera por 899 reais No site do Ponto Frio Há pouco tempo Voltou O preço... Lá... Lá... O preço varia entre 999 e 1199 E... Normalmente é esse preço aí É um preço bom E... Em diversas lojas do Brasil aqui O preço varia Entre... 999 E... Até 1799 aí Que tem as... Algumas lojas aí Que tão com... Esses preços assim Bom... Aqui... Tem a... O demonstrativo de alguns acessórios Que a gente pode comprar Né? Tem um... Um profeta de promoção aqui do Sony Duque Que é um programa de... Que eles ensinam a dar uma... Mexe com fotografia O... Manual de Instruções Um CD Um guia de cuidados Aqui tá... A caixa Vamos abrir Antes de pegar a câmera lá Eu vou pegar os acessórios Ó Tem um cabo aqui De energia O carregador Tá aqui o carregador Tá aqui o carregador A bateria Achava que a bateria era um pouco maior Mas ela é bem pequenininha Tá aqui a bateria Deixa eu me focar aqui, ó Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, tem Tem um cabo USB Tá aqui E tem a alça Pra pendurar Essa câmera Acabaram os acessórios, ó Essa câmera não vem Não vem em bolsa Não vem em nada E não vem em cartão de memória Também não Isso eu já tinha visto Que as pessoas estavam Reclamando disso Pegá-la aqui Olha, ela é bem pesada É bem bonita essa câmera Vem aqui esse protetor Tá aí Só pra comparar aqui, ó Eu tenho uma outra câmera compacta aqui Dá pra ver Porque ela é bem Ela não é muito grande Eu não sei se Todo mundo sabe Mas essa câmera tem a A tela dela é Ela faz um giro de 180 graus Eu vou Eu vou montá-la aqui E depois eu mostro Como que ficou E vou ligá-la Pra ver como que Funciona E Então até daqui a pouquinho Pessoal, então eu vou montá-la aqui Tem Na parte de baixo aqui Tem um lugar de pôr a bateria Eu não sei se tem carga Pra Mostrar ela funcionando Uma coisa que eu sei que é legal É que Embora ela não tenha Ela não venha com Cartão de memória Eu sei que ela Eu acho que ela funciona Com o cartão SD normal Tá aqui, ó Eu tenho aqui Normal De 4GB Vamos ver se Se funciona Aqui é só É só puxar A tampa Para abrir Encaixou Então vamos ligar Pra ver se ela Funciona beleza Vamos ver se ela tem Alguma carga O botão liga e desliga Não tem carga nenhuma Não Então galera É isso Eu queria só mostrar Então a Essa Sony Nex F3 Tá aqui Ó a câmera bonita Pesada Como eu mostrei Que a bateria Não tem carga Eu vou Colocar pra carregar E depois eu dou Eu mostro O funcionamento Dela aí Beleza galera Fui E até o próximo vídeo Da Da Sony Nex 3 Peace